Música Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Graças a Deus por tudo quanto Deus tem feito ao nosso favor Primeiramente pelo dom de vida eterna Nós não merecíamos, mas por causa da sua promessa, da sua misericórdia Ele nos concedeu esta oportunidade Quero estar compartilhando com os irmãos um texto da palavra de Deus Que está em João capítulo 13 Aonde Jesus lava os pés aos apóstolos, discípulos E ordena que a igreja dê continuidade a esse ato, a esse mandamento da palavra de Deus Diz assim o texto Ora, antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus Que estavam no mundo Amou-os até o fim E acabada a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão que o traísse Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas E que havia saído de Deus e que ia para Deus Levantou-se da ceia Tirou as vestes Tomando uma toalha, singiu-se Depois Pôs água Numa bacia E começou a lavar os pés aos discípulos E a enxugar-os Com a toalha com que estavam singidos E aproximou-se, pois, Simão Pedro Que lhe disse Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe O que eu faço Não o sabeis tu agora Mas tu o saberás depois Disse-lhe Pedro Nunca me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu te não lavar Não tens parte comigo Disse-lhe Simão Pedro Senhor Não só os meus pés Mas também as mãos E a cabeça Disse-lhe Jesus Aquele que está lavado Não necessita de lavar Senão os pés Pois no mais Todo está limpo Ora Vós estáis limpo Mas não todos Porque bem sabia ele Que eu havia de trair Por isso disse Nem todos Estáis limpos Depois que lhes lavou os pés Tomou as suas vestes E se assentou outra vez A mesa E disse-lhes Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre Senhor E dizeis bem Porque eu sou Ora Se eu Senhor e Mestre Vos lavei os pés Vós deveis Também Lavar os pés Uns dos outros Porque eu Vos dei o exemplo Para que como eu fiz Façai-vos também Na verdade Na verdade Vos digo Que não é o servo Maior do que o seu Senhor Nem o enviado Maior do que aquele Que o enviou Se sabei Destas coisas Bem-aventurado Sois Se os fizerdes Não falo De todos Vós Eu bem sei Os que tenho escolhido Mas para que Se cumpra As escritura O que come O pão Comigo Levantou Contra mim O seu calcanhar Desde agora Vou-lo digo Antes que aconteça Para que quando acontecer Acrediteis Que eu sou Na verdade Na verdade Vos digo Que se alguém Receber O que eu enviar Me recebe a mim E a quem me recebe A mim Recebe Aquele que o enviou Amém Temos Feito leitura Deste texto Aonde se trata Do ato De lavar os pés É a parte Complementar Da ceia Se Parar Simplesmente Ao ingerir O pão O vinho E encerrar Por aí Estaria A ceia Que é Mandamento Da palavra De Deus Incompleto Porque o verso 5 Diz Levantando Da ceia Singiu Com uma toalha Deitou água Em uma bacia E começou A lavar Os pés Dos discípulos Aí alguns Teólogos Diz É costume Judaico Não Neste texto Não Por dois Motivos Primeiro Costume Judaico Está em Gênesis 18 2 E 19 2 Isto Era O dono Da casa Que lavava Os pés Do João Texto Que nós Lemos João 13 5 Quem lavou Os pés Não foi O dono Da casa Então Não era Costume Judaico Quem lavou Os pés Aqui Foi Jesus Segundo Se fosse Costume Judaico Pedro Já sabia E ele Não ia Jamais Questionar Ele Sabia Antecipadamente Como Seria Feito Outro Diz É Sinal De Humildade Até Concordo Porque Porque só Os humildes Eles Praticam Os Lavapés Outro Diz Que não Tem Necessidade Outro Diz Que esse Texto Não está Dentro Não está dentro do Contexto Da ceia Outro Diz Outras Versões Sempre Alegando Teorias Mas Mas Nunca Consegue Provar Segundo As escrituras Que não Tem Necessidade Jesus Diz a Pedro O que Eu faço Tu Não O saberás Agora Mas O saberás Depois No Pentecoste A Decida Do Espírito Santo Eles Receberam A Revelação Do Batismo Em nome De Jesus Cristo E Da ceia Com os Lavapés Por isso Jesus Diz Ficar Em Jerusalém Até Que do Alto Sejais Revestido Do Poder Aí Eles Teriam Condições De Dar Sequência A Igreja Continuidade A Igreja Obedecendo Os Mandamentos Escriturísticos Tanto Que a Igreja Ela Deu Continuidade Ao Lavapés Lá em 1 Timóteo 5 O 9 O 10 Podemos Conferir Que não Foi Só Ali Pela Revelação Da Palavra A Igreja Que se Iniciou Ela Cumpriu Com os Mandamentos E Deu Continuidade Ao Que Jesus Instituiu Aí Jesus Fala Pedro Se eu Não te Lavar os Pés Não Tem Parte Comigo Quem Pratica Porque Tem Parte Com Jesus Porque Só João 13 Às Vez As Pessoas Perguntam Que Narra Este Fato Que Narra Os Lavapés Por Que Por Dois Motivos Porque Jesus Estava Lá Na Ceia Só Aceita O Lava Pés Na Igreja Que Jesus Está Porque Ele Que Rege É Ele Que Manda É Ele Que Revela É Ele Que Instrui E Os Homens Não Tem Que Questionar Não Podemos Mudar O Que Já Foi Escrito Estabelecido Pode Ver Que Por Isso Jesus Ele Não Lavou Os Pés De Judas Lá No Verso 9 10 Jesus Disse Vós Estais Limpo Mas Nem Todos Ele Estava Se Referindo A Judas Se Ele Lavasse Os Pés De Judas Ele Estaria Aceitando A Proposta De Satanás De Mateus 4 9 Que Diz Se Prostado Me Adorares Como Como Diz Também Primeira João 6 70 Aí Jesus Diz Um De Vós É O Diabo Lava Pés É Mandamento Do Senhor Conforme O Verso 15 Jesus Diz Assim Como Eu Fiz Façai Vos Também Ele Não Falou Que Era Simplesmente Um Ato De Humildade De Demonstração De Amor Dele Ele Deu Um Exemplo Ele Diz Que Para Que Nós Déssemos Continuidade Assim Como Eu Fiz Façai Vos Também Vós Deveis Lavar Os Pés Uns Dos Outros Também Mateus 19 17 Jesus Diz A um Jovem Que Veio Saber A Respeito Da Vida Eterna Ele Queria Que Jesus A Extruísse Aí Jesus Diz Você Quer Entrar Na Vida Você Quer Ter A Vida Eterna Guarda Guarda Mandamentos Então Mandamento É Para Ser Guardado Não Questionado E Lava Pés É Um Mandamento E Se Nós Queremos Entrar Na Vida Conquistar A Vida Eterna Não Podemos Anular Nada Do Que Está Escrito Nada Nada Do Que Foi Revelado Nada Do Que Foi Instruído A Igreja Ao Iniciar Ainda Lava Pés No Verso 17 Diz Que É Uma Bem Aventurança Jesus Diz Bem Aventurado Sois Vós Se os Fizerdes Não É Para Qualquer Um São Para Os Obedientes São Para Os Chamados Porque A Definição De Bem Aventurado É Suprema Felicidade Que Só É Alcançada Pelos Santos E Justos No Céu Junto A Deus Então Isso É Garantia De Vida Eterna E Como Deixar De Fazer Como Deixar De Realizar Se Nós Queremos Que A Palavra De Deus Se Cumpre Na Nossa Vida Se Quisermos Ser Bem Aventurado Nós Temos Que Nos Submeter As Ordenanças Sagradas Porque Ele Diz Que Bem Aventurado Sois Se os Fizerdes Ele Não Diz Sois Bem Aventurado Se 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 Só Verem Porque Isso Só Alcança Os Santos Os Justos Que Não Negaram A Palavra Que Não Esconderam A Palavra Que Não Mudaram A Palavra Que Não Facilitaram A Palavra Mas Que Obedeceram Na Íntegra Então Que Toda Igreja Todo Povo De Deus Todo Que Confessa O Nome De Jesus Todo Que Tem O Nome Dele Na Vida Invocado Nas Águas Tem Obedecido Essa Verdade Tem Andado Por Esse Caminho Tem Realizado A Ceia Completa Não Tem Mutilado Achado Desnecessário Que A Bíblia É Mandamento Não É O Eu Acho Nós Temos Que Cumpri-la Conforme Diz A Sua Palavra Então Que Deus Nos Dê Graça Que Ele Nos Ajude Que Nós Possamos Fazê-los Com Muito Temor Com Muita Reverência Com Muita Atenção Com Muita Dignidade Para Que Isso Sirva De Alicerce Espiritual Sirva De Degraus Para Galgarmos Os Céus Para Estarmos Na Presença De Deus Assim Que Deus Abençoe Cada Um Dos Nossos Irmãos Em Nome Do Senhor Jesus Amém As Amém Ganar Amém Alan Amém.